Bebendo o vinho É pra gritar no desgraça, ó Te amo Mais ó, te amo Agora vai, beleza Com a questão carinhosa Com a questão carinhosa Quero ver agora Bebendo o vinho Quebendo o vinho Quebendo o vinho Codendo por toda casa Se eu divido mais Eu te amo, desgraça Te amo, desgraça Bebendo o vinho Quebrando o vinho Codendo por toda casa Te vendo o laço, eu te amo Grita, te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Fulnerou no banheiro do bar Rebriagados, gritando Que a cidade é nossa Fulnerou no banheiro do bar Rebriagados, gritando Que a cidade é nossa Te amo Nosso ódio pelo mundo é parecido Pegou a pena, a casa é tão lindo Partiu e te fudendo Transcuta o terra e te dormindo Pareto batendo Vieno lançando Os cria passam droga Polícia passando Não há briga entre nós Mas vivemos brincando Vivemos brincando Minha preta é raia Por isso eu não quero o trono Minha preta é minha Eu não perco o sono É o da minha mulher É Minha oração Faz pra nós Faz pra nós Vem ver Minha oração Faz pra nós Vem ver Até aqui a morte Vem ver Bebendo vinho Quebrando as taças Fudendo por toda a casa Se eu divido o laço Te amo desgraça Te amo desgraça Eu 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 te amo desgraça Estilo Wagner Estilo Wagner Estilo Cachorro Se eu fosse você eu voltava pra mim de novo São várias flores Faz amor Se é custoso Nem a morte me chama Mas pois sabe Você tem ciúme Carnaval Carnal Entre as esquinas Da Faz malhada Saque Veneza Giavo Veio você Chupa a boca Lombardo Noc 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 Fui Objetivo E ela falou Objeto Olha que medo Que merda Sou paciente Mano Coisa que eu não Espera Se tu se Carnaval Nos encharcou De gasolina E falou Seu amor Seu nero Eu sou seu amor Seu nero Eu sou seu amor Seu nero Eu sou paciente Mas tem coisa Eu espero Vai Bebendo vinho Bebendo as náxas Tô tendo o puto da casa Se o filho não vai Eu te amo desgraça Eu sou o que não quer e ver Pra você mesmo E a minha filha Bebendo vinho Bebendo as náxas Tô tendo o puto da casa Que nem nunca hacer Deville Te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Senta firme Senta firme Vai Senta firme Vai! Vai! Você tá firme Vai! Você tá firme Agora você dá um abraço na pessoa que tá aí, dá um cheiro, um beijinho Acho que é muito importante para mim Esse é uma vez que você é cara Vai!